Olá, tudo bem, pessoal? Gente, olha isso! Que luxo que tá essa menina! Olha isso! Gente, como eu já tenho falado, pessoal, sou apaixonada nessas meninas que ficam em formato de árvore. Olha isso! Linda, né, gente? Olha! Ela dá umas flores, pessoal, bem maiores, essa moça. Só que desta vez, né, ela tá florindo com as flores menores, né? Mas ela sempre deu umas florezinhas maiores. Porque essa daqui ficava no quintal, né? Todas elas, né, ficavam no quintal. E aqui tem toda a mudança de clima, né, de ambiente. Aí elas... Acredito que elas sentiram muito, muito mesmo, né? Olha, essa daqui, gente. Engraçada. Essa daqui veio com três camadas. E ela sempre é com duas camadas. Como vocês podem ver aqui, nas outras florzinhas... Ah, aqui outra! Com três camadas, incrível! Ainda não tinha visto ela com três camadas. Gente, que linda! Que luxo que tá essa moça! Olha isso! Ela é um branquinho, gente, um branquinho creme. Com essas beiradinhas aqui, ó. Esse tom de rosa. Olha aí. Dá pra ver. Ó. Tem um leve bordadinho aqui de rosa. Que luxo! Aqui tem uma florzinha que tá abrindo, gente. Ó. Um amarelozinho. Quase um cremezinho também. Mas ela é branquinha, gente, ó. Linda, linda. Que pena que não mostra, gente. A minha visão aqui é outra, né? A visão de vocês também é outra. Mas ela está um luxo. Ó. Né? Que não dá pra vocês verem aí o quanto ela tá linda pessoalmente. Olha isso. E ela aqui, gente, nunca foi feito poda. Nunca podei essa moça. Ela é de semente, ó. Deixei ela aqui mesmo pra ficar nesse formato de árvore. Ó. Viu? Ela sempre fica assim meio torta. Por causa do peso. Ó. Ela mesmo forma essa copa. Como vocês podem ver aqui. Ó. Sempre saindo aqui os galhozinhos, ó. Ela mesmo forma isso. Ó. Ela dá florzinha aqui. Depois dá aqui. Depois vem pra cá, ó. Aí tá sempre assim. E fica uma árvore linda, linda, gente. Repletazinha de flores. Ela ainda não chegou aqui no seu auge da floração, né? Que ela dá muitas flores, gente. Ela fica lotada. E ela se destaca todas as folhagens dela aqui, ó. Pra ficar só as flores. Fica um luxo. Aqui, ó. Viu? Ela destaca todas. Fica uma belezinha. E ela, como é de semente, gente, ainda não tem D. Preciso dar um nome pra essas meninas, né? Se vocês quiserem aí estar dando aí uma sugestão, né? De D pra essa moça, né? Aceita aí, né? Que for mais bonita, né? Um D bem bonito. Eu aceito pra colocar nessa menina aqui, ó. Está precisando. Como eu tenho muitas, gente. Que tá precisando de D. Deixei bem aqui e mostrar essa moça aqui, gente. Que tá lotada de botões, ó. Essa aqui, ela é um formato de buquê, gente do céu. Olha isso. O tanto que essa menina aqui é linda, né? Ela fica assim, ó. Quando esses outros botões aqui abrirem, ela fica um formato de um buquê. A coisa mais linda, pessoal, esse rosa. Também é de enxerto, né? Mas não tem identificação. Olha aí. Lotada de flores. Bem florifica essa moça aqui. E olha aqui, gente. A minha cristata. Parece que não vai vingar nenhum botão aqui, ó. A minha palminha buquê, pessoal. Amarela. Coisa linda, linda. Mas olha aí. Olha que formato bonito que ela deu aqui. Olha isso, pessoal. Linda, linda. Pena que parece que não vai salvar nenhuma florzinha daí. Só aqui, né? Que ela deu florzinha aqui, ó. Linda, linda. Olha. Aqui, gente. Aqui é uma ventania tão forte, mas tão forte à tarde. Que arrasta todo aqui o substrato. Vai ficando só areia. Olha isso, viu? Aí tá sempre aqui o chão. Todo cheio de pozinho, de coisa de cavão. Porque tira tudo. Pra vocês terem noção do quanto é forte aqui a ventania. Aqui, a minha moça. E, pessoal, eu pensei... Ela é de enxerto, né? Essa moça aqui, minha buquê. Coisa lindona aqui do meu jardim. Ela é de enxerto, porém, não tem identificação. Olha. E eu vou colocar o ID dela de duquesa. Porque merece esse título, né? Ó. Tem uns vídeos aí mostrando ela, né? Que é um luxo. Chegou no seu espetáculo de floração. E todos gostaram, né? E sempre o pessoal perguntava qual o ID dela. Ela não tem ID, né? Enxerto, mas não tem ID. Então, vou colocar a identificação dela. Um nomezinho pra ela de duquesa. Combinou, né, gente? Olha aí. Duquesa. Essa aqui vai ser a minha duquesa. Um luxo. Merece esse título, né? Ó. Tá linda, linda. Está aqui, gravidíssima. Ó. Está grávida da minha cristata buquê. Uma de semente. Petitinha. Ó. Como tá grávida, pessoal, ela não... Não vai, assim, dar muitas flores, né? Pra vocês terem noção. Olha aqui. O galho que tá a semente. Olha aí. Agora que tá apontando aqui a... As flores... Os botãozinhos, ó. E desse lado, como não tem semente. Olha aí que o cacho, viu? Vocês veem aí como elas não dão, assim, muitas flores quando tá grávida, né? Ela tem que se concentrar muito aqui. Energia pra dar pra essas meninas dela aqui, né? Que vão nascer ainda. É igual uma... Uma mulher grávida, né? Elas se concentram muito, assim, no bebê. Fica toda debilitadinha, né? Essas coisas. Então, eu acredito que com as rosas do deserto também seja assim, né? Elas não dão muitas flores. Pra poder concentrar aí nas meninas dela. Ó. Linda, linda, gente. Esse amarelo aqui é um luxo dela. Olha aqui. Outra mocinha que tá. Um escândalo. Eita, o besouro. Acabou de passar aqui. Ele já cheirou a flor e já caiu fora, pessoal. Tá saindo aqui algumas menininhas sendo polinizadas por ele, né? Olha isso, gente. Que linda. Essa daqui também, gente. A flor dela é enorme. Só que aqui veio com florzinha minúscula. Ó. Ela tá se destacando aqui, ó. Viu? As folhas. As folhas pra poder se concentrar aqui nas flores. Olha aí. Essa aqui é linda, gente. É muito linda. Essa menina aqui, ó. Olha aí como ela está aqui. Essa daqui, gente. É a TS-300... Epa. TS-323. 323, gente. Linda, linda, linda. Essa moça. Ela dá flores enormes. Porém, vem assim, pititinha, né? Olha aqui. Tudo murchinha. Dá uma pena, gente. Vê isso aqui, ó. TW4. Espetáculo de flor. Ô. Que coisa mais fofinha. Meu Deus. Olha aqui, gente. Essa Black Swan aqui é um luxo. Que lindeza. Gente, eu vou mostrar essa moça aqui antes de encerrar o vídeo. Olha isso. Olha aqui, menina. Mais de linda. Olha. Deixa eu colocar ela pra cá. Pra gente ver direitinho. Olha isso. Que lindeza que está essa moça, gente. Que chuchuzinho, né? Essa moça aqui, pessoal, ela é de semente também. Que ela ficava lá no quintal. E aí trouxe ela pra cá pra aproveitar essas flores, gente. Se bem que lá no quintal os bichos agora deram a trégua, né? De estar sugando os botões. Aí, mesmo assim, eu trouxe essa moça pra cá. Pra ter esse estouro de flores. Olha isso, gente. Olha. Como está essa moça de flores. Linda, linda. Gente, sou apaixonada nessas meninas. Principalmente essas que dá. Essas florzinhas assim, ó. Singelas. Muito bonitinha. Ó. Lembra muito as flores do campo. Fica linda quando a gente olha assim pro campo. Que vê aqueles montes de florzinhas, né? Que estão abrindo. É, eu acho um luxo. Fica lindo. E essas... É... Singela aqui me lembra muito. Por isso que eu gosto. Ó. Cobri aqui o caldex dela, né? Pra não queimar. Viu, gente? Mas tá lindinha. Que espetáculo de chuchuzinha. Deixa eu colocar ela pra cá. Ó. É uma florzinha bem durativa também. Olha aqui, gente. Que coisinha mais fofa também. Que abriu. Que lindeza, pessoal. Essa moça aqui também é de enxerda. Que foi minha amiga Maria que me deu. Né? Ela não tem identificação. Então, pessoal. Não sei o nome desta moça. Ó. Está ficando um luxo. Ó. Aqui já foi ela mesmo que fez pra mim. Nessa... É... Nessa batata, né? Olha. Esse... É... Material aqui, gente. Ele era... Mais ou menos isso aqui, ó. Era mais fino. Olha aqui o tanto que ele já está engrossando, ó. Viu? E saiu aqui um brotinho dele. Aqui do lado, olha. Vai ficar uma coisa linda, gente. Vai ficar um chuchuzinho. Olha. Que linda essa moça. Gente, ela é um amarelo. Tão intenso. Ó. Não dá pra vocês ver. Lembra um pouquinho a Triple Wish, né? Assim, o formato, a cor. Ó. Linda, linda. Que pena que... Eu não sei a identificação dela, pessoal. Então, é isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Olha. Quem tá aqui querendo abrir. Essa moça aqui também. Sempre dá uns botãozinhos, mas ainda não vi. Ó. Essa aqui é... É a T21. Ó. Vai sair todo feinho o bichinho. Muito sol. Então, é isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Curtem, tá bom, gente? Comentem. Compartilhe também. Muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau.